Bem, boa tarde a todos. Antes de mais, queria começar por agradecer os nossos participantes online nesta sessão. É sempre bom fazer aqui estas sessões na FCT. Um dos eventos que queremos fazer ao longo deste ano é aproximar mais a FCT, a Fundação da Ciência e Tecnologia da Comunidade, e vamos organizar uma série de eventos em formato híbrido ou em formato presencial ou online. Este é um bom exemplo de eventos que queremos fazer e articulação com outras entidades. Também já agora queria cumprimentar aqui o Ministério da Justiça, o INPI, o gabinete também do Estado-Estado, pela organização aqui também desta sessão. Para nós, para a FCT, uma das nossas missões também é a articulação com outras entidades, quer governativas, quer entidades do Estado Civil, para tentar também identificar as necessidades, identificar os problemas que existem, e com isso colocar os instrumentos da Fundação da Ciência e Tecnologia ao dispor da comunidade para a resolução desses problemas. Não vou lugar mais, queria mais uma vez agradecer-vos e espero termos aqui uma ótima sessão. Vai ser uma sessão participativa, vocês também podem colocar questões depois. E pronto, mais uma vez, muito obrigado. Passar aqui a palavra. Boa tarde a todos. Meu nome é Fernando Marta, sou o Vogal do Conselho Diretivo do Olimpíde. Queria agradecer ao Dr. António Górdos Santos por nos ter acolhido aqui na FCT, que é uma honra aqui estarmos presentes e termos aqui esta iniciativa conjunta. Mais ou menos, só explicar aqui um bocadinho como é que vai ser a sessão. Vamos ter aqui o meu colega, que é do Dr. António e do Sr. Secretário de Estado, que vai fazer o enquadramento do desafio da Justiça dentro da estratégia GovTech da Justiça. Vou falar aqui um bocadinho no que é que consiste esta estratégia GovTech. Depois eu farei um bocadinho, aqui fora um bocadinho sobre a pertinência deste desafio, o contexto deste desafio. Depois passamos para o meu colega, que é diretor das marcas e patentes dentro do Olimpí, para dar alguns exemplos de casos em que nós, de facto, nos deparamos com esta necessidade. O que eu vou aqui é este desafio da pesquisa conceptual. E depois, por último, temos um colega que é responsável pela parte das marcas, é o chefe de departamento das marcas e desenhos, que dará uma demonstração daquilo que é hoje a experiência de pesquisa que é efetuada pelos examinadores da DENAC. No final, estaremos abertos para questões que acham por bem e dependentes. Não quer dizer que ao longo da sessão, sempre que quiser eventualmente colocar uma questão, coloquem. Também vamos tentar não perder também aqui o ritmo à sessão, se calhar guardá-los mais para o final, mas se veem que oportunamente estejam à vontade para o fazer. Está bem? Portanto, passo agora aqui ao meu colega, doutor Tiago, para fazer aqui a apresentação da estratégia do OVTEC. Antes de mais, muito boa tarde a todos, mais uma vez. É com um grande orgulho que a Justiça está presente naquela que é a grande casa da Ciência e da Tecnologia em Portugal. Por isso, não poderíamos começar sem antes agradecer à Fundação para a Ciência e a Tecnologia o apoio que está a dar na divulgação dos desafios de Justiça. Por isso, a pessoa, doutor António e Bob Santos, em nome do Sr. Secretário de Estado da Justiça, o nosso muito obrigado pelo apoio e por nos dar a oportunidade de dar a conhecer ao Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, este que é aquilo que nós acreditamos ser uma oportunidade para aproximar os atores e o ecossistema levantíssimo na área da inovação e tecnologia, uma área que também é ela própria um garante de funcionamento da sociedade e da soberania nacional, que é a área da Justiça. Nesse contexto, gostaríamos de promover, enquanto área municipal, um conjunto de iniciativas que, de alguma forma, facilitem esta aproximação, esta ligação e que também, de alguma forma, deem uma nova imagem, uma imagem de uma Justiça que possa ir de encontro aos anseios, às necessidades de cidadãos e empresas do século XXI e que possamos, em conjunto, pensar e desenvolver tecnologias ou complementar tecnologias que são do século XX ou que foram desenvolvidas no século XX e trazer elas também um bocadinho aos direitos inspirados neste filme do Back to the Future para o século XXI e, com isso, ajudarmos a repensar o próprio modelo organizacional dos organismos que compõem a área da Justiça, que, no caso de Portugal, estamos a falar de cerca de 18 organismos. Hoje, o que nos traz cá é um desses 18 organismos, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e, por isso, antes de avançar, também gostava de dar aqui uma palavra de apreço e de agradecimento na pessoa do Dr. Fernando Marta o terem aceito este desafio e serem pioneiros neste projeto o Desafio de Justiça por estarem aqui e não se darem qualquer apoio no desenvolvimento da estratégia e, agora, avançarem e serem os primeiros a apresentar um desafio, não se esconderem e apresentarem aqui uma iniciativa que procura encontrar uma solução para resolver um problema prático de sua operação e que acreditamos ser benéfico e que, de alguma forma, nos permita concretizar um bocadinho aquilo que nós entendemos ser o processo de transformação digital na Justiça. E isto enquadra-se um bocadinho também naquilo que nós entendemos como a forma de colocar no terreno a visão e a missão que temos alicerçada num plano claro e objetivo tem atualmente ou que está restituída atualmente com um conforto financeiro que a área ministerial não teria não teria até então primeiramente o comitê-do-chave em um plano de recuperação e resiliência o PRR como está funcionando. E só importa referir que a estratégia GovTech é a iniciativa sincera aqui num quadro mais alargado e global de transformação da área da Justiça de procurar reduzir as tecnologias digitais e procurar promover uma cultura de mais inovação na área ministerial da Justiça através aqui de uma framework de um enquadramento metodológico que nos permita de forma ágil e que vá de encontro às reais necessidades daqueles que são os nossos beneficiários de todas as esquinais de um lado cidadãos e do outro empresas. Então mais perspectivar a introdução meramente de tecnologia por si só como dizia anteriormente que esta é uma grande oportunidade para no fundo envolvermos as pessoas da Justiça e as pessoas com quem a Justiça se pode envolver ou que querem se envolver com a Justiça e poder apoiar aqui o seu processo de capacitação não só ao nível tecnológico mas também novas formas de trabalhar novas formas de colaborar e isso pode também ajudar-nos de alguma forma a repensar tal modelo organizacional que irá naturalmente toda a prestação de serviços e a forma como estes são feitos ou servidos ou são prestados no dia-a-dia pelos organismos da área da Justiça e isto está ou claro está alisado num modelo de governação claro definido que conta com uma estrutura organizada por parte destes organismos da área da Justiça Pública destes 18 organismos conta com uma ligação e uma visão e uma liderança estratégica por parte da área ministerial da Justiça mas também ter aqui uma noção da importância da comunicação com o exterior de procurar envolver todos os atores relevantes neste processo de transformação não só aqueles mais diretos que estão no dia-a-dia se envolvem com o ecossistema com a Justiça peço desculpa nomeadamente os magistrados os solicitadores os advogados etc mas também beneficiários de cidadãos comuns que podem se envolver neste processo de transformação e que nos ajudem a que todos os projetos nomeadamente os projetos que estão tipificados no plano de recuperação possam ser executados de forma célere de forma eficiente e que mais uma vez vão de encontro às reais expectativas e necessidades e por isso nós acreditamos que a estratégia Globeteca Justiça poderá ser um passo a expressão braço armado para esse processo acelerando a forma como nos envolvemos com este é como se chama é como se chama Então a estratégia Globeteca Justiça tem por missão ou por objetivo principal no fundo acelerar este processo que comentava fomentando uma cultura de inovação nos organismos da justiça procurando que estes se liguem ao ecossistema de inovação e empreendedorismo e o adulto ou que desagou numa partida efetiva das melhores práticas e com isso se passa aqui um conjunto de projetos onde se utilizem ou se integrem tecnologias digitais e nomeadamente das emergentes em efeitos e enquadradas os projetos nomeadamente dos projetos PRX a estratégia está alicerçada em quatro pilares principais nós consideramos ser importante ter aqui um primeiro pilar associado à componente de capacitação dos agentes envolvidos em projetos de inovação em projetos de uma ótica de modernização dos sistemas de informação da área da justiça uma componente de aceleração dos projetos que nós chamamos de implementação ou de resolução rápida onde estão identificadas soluções concretas e nós conseguimos agilizar o processo de resolução iniciativas ou um terceiro pilar na qual se enquadra aquela que estamos aqui hoje a apresentar uma ótica de identificação de necessidades de problemas de desafios e complementar atividades ou iniciativas de cocriação ou seja tentar como é que essas necessidades destes problemas podem ser pulmatados e resolvidos e um quarto pilar mais numa ótica de investigação e aqui até mais ligado a esta casa a FCT numa ótica de investigação e de exploração e de testagem de tecnologias só para contextualizar e no fundo tirar um bocadinho de trabalho que temos enquanto área ministerial nesta componente darmos aqui apenas dois exemplos de como é que temos procurado a nível de capacitar as equipas da área da justiça ainda recentemente terminamos um programa de alto nível para dotar os dirigentes e gestores do projeto PRR das competências mais recentes ou fazer um refresh de competências de gestão ao nível de estratégia transição digital liderança em contexto de mudança para que este processo de execução de projetos de transformação digital possa ocorrer de forma efetiva eficiente e que não coloque em risco a operação dos organismos que temos noção que é uma pressão grande e que coloca um grande nível de exigência a quem está à frente destes organismos e quem tem permissão liderar equipas para executar estes projetos primeiramente de índice tecnológica e por isso fizemos com escolas de referência escolas de gestão em Portugal o Labo de Justiça e que vai ter continuidade até de forma descentralizada em breve e que acreditamos ser uma iniciativa inovadora no panorama da administração pública portuguesa e que em breve se sentirá acreditamos nos resultados pelo menos descobrimos aqui a criatividade e inovação em alguns dos nossos dirigentes até o próprio Fernando apresentou aqui um projeto altamente inovador que se calhar em breve podemos dar nota que ele próprio oferecer um empreendedor um inovador na área da justiça quem está dar-nos também nota que ao nível da capacitação das equipas temos no terreno um conjunto de iniciativas como o espaço da justiça ou os laboratórios de inovação são espaços que existem nos organismos da área da justiça onde se fazem um conjunto de atividades de dinamização de iniciativas que têm a ver com a área da formação e educação de competências nas diferentes temáticas transversais ou específicas nomeadamente na área da liderança na área das tecnologias de informação na área da gestão de recursos humanos ou por exemplo na área das competências ao novo contexto de trabalho nomeadamente pelo que aconteceu com o período pós-pandémico mas também programas de alinhamento ou de transição de expectativas que nos está a ser feito pelo IRM e pela IBUP ao nível de projetos emergentes e da sua execução rápida dar-vos aqui nota de alguns exemplos e até aqui com alguma ligação na área da área da investigação e desenvolvimento dar-vos aqui rapidamente nota de alguns desses projetos que conseguimos colocar muito pequeno com diferentes parceiros externos eu aqui trago três deles três deles com configuração distinta apenas para dar nota da abrangência poderíamos transmitir ou poderíamos dar-se passo a que seja concretizado aqui num futuro próximo através por exemplo de projetos que se iniciam ou que se identificam através de iniciativas como o desafio de justiça e que depois podem levar ou com isso se incete uma relação mais formal com entidades externas e aqui transmitir por exemplo o app da BUPI do Balcão Único do Prédio que é no fundo uma aplicação que permite registrar e fazer um mapeamento de terrenos que ajuda nesse processo é um projeto inovador até a nível internacional e que tem sido alvo de destaque e reconhecimento a nível europeu é algo que em termos de políticas públicas é para nós uma prioridade e é bastante importante e isto foi feito com um centro tecnológico nomeadamente Pedro Nunes de Coimbra onde foi onde a estrutura de missão do Balcão Único do Prédio colaborou com este centro tecnológico para o desenvolvimento desta aplicação e futuros desenvolvimentos um segundo um segundo projeto este já algo até de apoio de apoio comunitário foi por exemplo a Polícia de Ediciário através de um conforme do Horizonte 2020 desenvolveu aqui uma iniciativa para potenciar a realidade virtual que aumenta as capacidades das autoridades na questão da sua atividade ou um terceiro projeto é aquele que se calhar tem estado ou que tem tido mais visibilidade recentemente na área da justiça em função da tecnologia que está nas bocas do mundo o chat de GPT no entanto nós enquanto área já estávamos a pensar num chat de GPT próprio e lançamos o Guia Prático da Justiça que foi uma iniciativa executada pela Direção Geral de Política de Justiça em colaboração com uma startup em que se foi desenvolvido uma plataforma onde é possível aceder a informação que já está disponibilizada online neste caso na versão beta associada ao casamento e ao divórcio num formato chat onde o guia o Guia Prático da Justiça permite que o utilizador consiga aceder de forma mais rápida e eficiente à informação tendo aqui também a mais-valia de poder ter aqui call to actions de serviços disponíveis na área da justiça nomeadamente um serviço que o IRN Instituto de Registro Notariado permite que é a plataforma de atendimento à distância eu sei que isto me estou a alongar por isso eu vou acelerar a apresentação na componente de identificação e cocriação enquanto o projeto de GOVTEC queremos lançar os desafios com alguma periodicidade o primeiro e muito bem lançado por um dos organismos de antemissão pública que acreditamos ser ele próprio uma entidade que representa os valores da inovação e um guardião da própria inovação não tendo por missão a área dos registros de marca e de patentes o INPI no fundo são calls para a apresentação de ideias para resolver soluções concretas queremos também forma complementar organizar ecatones para potenciar ou baratonas tecnológicas peço desculpa para organizar para no fundo potenciar ou capitalizar todo o conjunto de dados do básico que são produzidos diariamente pelos organismos da área da justiça vamos realizar um primeiro na área dos registros primeiramente no âmbito de ciclo de vida das empresas para tentar perceber se os dados que são gerados nesse âmbito poderão ser capitalizados em termos de geração de conhecimento para o próprio organismo mas também quem sabe para a sua disponibilização pública dessa informação para entidades terceiras é algo que está a ser ponderado e que o RN foi desafiado para organizar no segundo semestre de 2020 já estamos no segundo semestre mas mais para a frente no segundo semestre em 2023 e num quarto no quarto pilar na componente de investigação desafiar aqui a área da ciência e tecnologia também para ajudar-nos a pensar o futuro da justiça hoje no sentido em que acreditamos aqui a oportunidade para que se pense e que se repelite sobre a forma como a justiça nas suas diversas dimensões enquanto política de justiça mas também na sua ótica tecnológica ou na sua vertente de inovação tem evoluído ao longo do tempo e que se possam desenvolver aqui por exemplo trabalhos académicos trabalhos projetos de investigação e promover aqui alguma transferência de conhecimento para e com a justiça e estes quatro pilares poderão beneficiar aqui de um quinto pilar ou de um pilar transversal ou de um catalizador transversal que pode no fundo acelerar e facilitar a execução de iniciativas que podem ter visto que estão enquadradas em cada um dos quatro pilares anteriores aquilo que nós denominamos foi mais recentemente apresentado como comunidade Galvotec Justiça no fundo é dotar aqui dotar a estratégia Galvotec Justiça de uma rede de suporte e apoio à execução dessas iniciativas beneficiada de uma relação estreita com organismos da área ministerial da justiça e de outras áreas ministeriais para que no fundo se beneficie ou se facilite recursos de diferentes entidades para um público alvo seja comum e com isso podermos no fundo cumprir os objetivos de outras partes e este organismo pode ser do ambiente nacional como internacional como vamos ver a seguir por isso eu gostava de deixar aqui aos presentes três desafios ou três ideias três iniciativas e lançar aqui o reto à RCT nesta possibilidade e aos presentes que estão a assistir que é venham-nos visitar ao longo da justiça é o nosso centro de inovação que está localizado no campo de justiça na ESPO é sem mais posso já vir uma apresentação que se calhar já não é supeita porque estão aqui várias cadeiras mas acho que estão é típicos o secretário de Estado fez parte da elaboração deste espaço e ele acredita que a inovação deve ser feita ou é presenciada se nos colocarmos em situações de desconforto então foram colocadas cadeiras que de alguma forma são desconfortáveis para colocar pessoas fora do seu ambiente natural do dia a dia e estas cadeiras são em fundo um símbolo desse mesmo objetivo enquanto espaço de cocriação de espaço de pensar ou parar para pensar e imaginar como a justiça pode ser ou os vários serviços da área da justiça podem ser e pensar em conjunto com pessoas diferentes backgrounds pessoas com diferentes perfis podem colaborar e desenvolver ideias este é um espaço está aberto a todos basta entrarem em contato conosco e perceber se podermos organizar iniciativas em conjunto e a FCT claramente está convidada para fazer iniciativas uma delas uma delas eventualmente que nos parece poderá fazer uma delas que eu já passei esta uma delas iniciativas já identificámos também a essa oportunidade é dar-se a oportunidade de reconhecer a realidade dos diferentes organismos da área da justiça porque quando se pensa justiça muitas vezes poderá ter-se se calhar uma percepção que não é a personalidade das áreas que estão comprensas na área da justiça quando falamos da área da justiça estamos a falar de áreas que vão nos diores da propriedade industrial dos registros da investigação criminal mas também vão para a área da política da justiça são áreas muito transversais que se calhar não estão muito associadas aquilo que eventualmente possa ser mais visível que são a área dos tribunais ou o parque judicial e por isso acreditamos que poderá ser relevante organizar eventualmente momentos a diferentes organismos e entidades possam no fundo conhecer quais é que são os serviços que atualmente são disponíveis para as diferentes vertentes nomeadamente na área que tem a ver com a política industrial na área dos registros e da de marcas e patentes eu tinha que fazer referência recentemente saiu um ranking particularmente ao que temos necessitado o maior número de patentes e podermos colaborar nesse sentido e aqui para terminar e porque hoje é um dia importante para nós todos não só pelo dizer os desafios de justiça mas depois celebramos o dia da Europa acho que para nós enquanto guedes fazemos parte de um projeto que no fundo faz as fronteiras territoriais de Portugal fazemos parte daquilo que se entende atualmente com a União Europeia é um dia importante seria impossível não deixar de marcar esta data sem trazer aqui uma nota de como é que esta comunidade de Góvitec de Justiça poderá esbovar as entidades as pessoas se envolverem em iniciativas como o desafio de justiça como participantes no desafio de justiça designadamente em iniciativas no âmbito de Góvitec e por isso trago aqui uma iniciativa que está a correr neste momento que é o Góvitec Connect e a qual eu gostava que os presidentes tivessem a oportunidade de rapidamente conhecerem e se o senador me permitir antes do senador falar eu daria a palavra ao doutor Jorge Pior de Lobo da Comissão Europeia para no fundo fazer aqui rapidamente essa breve apresentação só para dar nota desta oportunidade sou Jorge Lobo trabalho na Comissão trabalhei na Unidade de Interopabilidade e agora mudei para a Generation Inter mas estou sempre envolvido na área da Góvitec que era responsável da parte da Góvitec e vou falar um bocadinho das iniciativas que temos ao nível europeu e para dizer o que também está o que está a fazer a ação da Comissão também onde podem são oportunidades para as administrações públicas e também para os startups e as SMEs europeias podem preparar eu sou de origem portuguesa mas na FIA França então peço chá de culpa pelo sotaque que tenho mas espero que consigam perceber bem o que estou a dizer então a nossa ação inscrive-se no contexto do digital decade que já ouviram falar que é o futuro quer dizer fazer o digital compass que é chegar em uma sociedade mais digital na Europa e tem uma parte a parte do digital compass tem uma parte são os serviços públicos digitais e já sabem como é que devem saber é o a gente que queremos chegar a 2030 a ter quase todos os serviços públicos essenciais online a ter o coisa de saúde todos os recordes digitais digitais e também todos os cidadãos a ter 80% usando o digital ID a ideia é ter o governo como uma plataforma como usamos as plataformas e também uma área e vi também que estavam a falar e a área muito importante era a interoperabilidade e isso é a interoperabilidade é muito importante nos serviços públicos para eles colaborar entre eles como Portugal como todos os países têm várias administrações públicas com os vários sistemas e a ideia de ter a interoperabilidade dentro do país entre vários setores mas também no contexto europeu ter também a interoperabilidade entre os vários países e isso é uma coisa também importante e estamos a trabalhar nisso é por isso que temos a intervenção da União Europeia também nesse contexto vou passar nisso depois vou partilhar também a apresentação e os participantes podem também ter os links e tudo agora vou falar só um bocadinho sobre o acto legislativo que é uma proposta agora está a ser negociada no Conselho da União Europeia e é o Interoperable Europe Act e isso é ter quer dizer propor uma estrutura de governança da interoperabilidade na Europa colegando as várias administrações e os vários países e também ter um ecostema de soluções de interoperabilidade a ideia de contribuir que as pessoas os vários atores podem contribuir podem reusar soluções que existem mas também inovar juntos e criar mais valor público e nesse regulamento se vão lá ver há um artigo também a propósito do GovTech e a área de inovação digital na área do serviço público é muito importante está na parte que chama-se Innovation Measures e ali a ideia é desenvolver também um mercado um ecossistema europeu do GovTech porquê? porque quer dizer temos a parte também da inovação ter a interoperabilidade ao princípio ao design das soluções mas também oferecer mais oportunidades para as empresas europeias para vender os serviços e o trabalho deles em todos os países isso é a ideia também e podem ver também que o que vamos fazer no futuro seria desenvolver um tipo um label da interoperabilidade para dizer que são soluções que podem ser usadas foram avaliadas e consideradas como interoperáveis então por isso isso não é a única coisa que estamos a fazer na parte do GovTech mas concretamente isso é mais no futuro mas concretamente o que já fizemos fizemos vários estudos podem invito voltar depois do link estão lá para ver várias práticas as melhores práticas da GovTech já fizemos dois reportes temos também agora está a ser vai ser assinado antes da fim deste mês vai ser a incubadora da GovTech que isso é é um é um framework é um ambiente quer dizer não sei como é que diz o framework em português mas é a experimentação para ajudar a experimentação para soluções para serviços públicos isso é um temos um consórcio que vai ser composto de mais de sete países da Europa não, quinze países da Europa e com quase vinte entidades reais e Portugal faz parte dessas e também outro que já começou que é o GovTech platform e isso agora já começou e por isso vou falar um bocadinho mais desse porque tem várias oportunidades e isso era ter um hub colaborativo para todos os atores da GovTech e isso também vamos publicar mas isso vai ser mais para um ano um one book para as SMEs e as administrações públicas como lançar iniciativas e esperamos ter a colaboração do GovTech Justiça para nos ajudar a ter a ter as melhores práticas também nesse ambiente como liderar e fazer um sucesso com a iniciativa GovTech aí são os dois estudos que já fizemos vou passar o GovTech incubator vai ser mais experimentos então vão ser pilotos vão ser feitos por dois três ou mais países e vão com a participação de startups e isso vai ser feito seja ao nível local regional ou mesmo nacional e isso vai mas isso só vai acontecer daqui a um ano 2024 2025 e vamos ter um evento de lançamento daqui ao fim do mês para anunciar o lançamento dessa iniciativa a outra é a plataforma GovTech que isso é feito na entidade onde estou agora que é a DigiConnect e isso é o web e aqui tem o link podem ir colaborar e a coisa que eu queria falar hoje com mais detalhes é o Bootcamps então esse projeto tem vários ativos os ativos é de fazer um estudo de ajudar também ao nível dos cidadãos como ter o feedback dos cidadãos para desenvolver soluções GovTech no design das soluções mas também há uma parte que a gente pedimos é desenvolver Bootcamps para ajudar as empresas a propor soluções para as administrações públicas e isso já puse agora que foi adiada a deadline para aplicar esse Bootcamp são tipos treinos para startups e vai ser dois sessões que é uma mais no ambiente do Norte Europeia e outra para os países do Sul da Europa que seja Portugal Espanha o Balkans em França e aqui onde tem a deadline tem mais todos os detalhes são no join-up e a ideia quer dizer que a data está errada que era o abril 3 e vão fechar maio 14 e isso é para promover o Bootcamp e podem ver o que vão fazer vão ser sessões para dizer o que estão à espera da parte da inovação aos rios públicos também para ajudar a navegar na parte public procurement porque às vezes é muito complicado e também para ajudar a ter investimentos ajudar as empresas a ter investimentos dos vários investidores que podem encontrar e então por isso vai ser também vai ser um Bootcamp um Pitch Day ao final com eventos em agosto e outubro e isso vai ser as datas não estão confirmadas mas isso vai ser mais mais detalhes no 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 isso são várias outras iniciativas é que é o Golf Tech Connect é o catálogo que está ali e acho que o Golf Tech Justiça já está e são várias fontes de informação que podem seguir e convido vocês a seguir porque vai ser o nosso Hub o Golf Tech Connect vai ser o nosso Hub de todas as informações de todas as iniciativas todas as oportunidades de financiamento do nosso lado e também ajude porque isso foi publicado a iniciativa de hoje foi também publicado isso é também uma plataforma colaborativa e convido todos a participar e a juntar para fazer o Golf Tech um sucesso também não só em Portugal mas para toda a Europa obrigado e peço desculpa tenho mesmo ir hoje já estou atrasado e muito obrigado pelo convite e não sei se talvez posso ter offline perguntas se for possível claro claro Jorge muito obrigado obrigado podia ter as questões sobre esta iniciativa da Comissão do Equipé se não chegar as questões que nós temos chegado Jorge Lugo mais uma vez muito obrigado sim obrigado pela disponibilidade boa tarde então se calhar entramos aqui dentro daquilo que é a explicação e a contextualização deste desafio o porquê do desafio bom atualmente um examinador de marcas que está a efetuar o exame de um pedido de registro de marca tem que certificar-se de facto que essa marca não se encontra atualmente protegida até faz uma pesquisa semelhanças e essas semelhanças são efetuadas essas pesquisas são efetuadas ao nível de semelhanças gráficas figurativas sonéticas e conceptuais sendo que aqui a parte da pesquisa conceptual é a que representa a maior dificuldade não é? isto é hoje em dia feito de forma é o próprio examinador que tem que retirar das várias pesquisas que consegue efetuar qual o conceito que terá eventualmente estar por trás e levá-lo a outro tipo de pesquisas portanto temos aqui um processo que é muito pessoal portanto mais uma vez aqui dando explicando um bocadinho aquilo que é o percurso ou a jornada que é experimentada por um examinador quanto o seu processo de exame de marcas deparamos que a pesquisa conceptual hoje em dia é uma pesquisa muito complexa e manual isso implica que o examinador tem de efetuar vários passos nomeadamente tem de fazer uma pesquisa por nome uma pesquisa a nível fonético ou por imagem daí vão resultar diversos resultados e temos aqui uma pesquisa que é descentralizada portanto temos a consultar várias bases de dados sendo que depois não as temos só resultados agregados num único ecranco portanto temos que andar a fazer as consultas em vários dados e verificar quais são resultados em cada uma delas e depois agregar essa informação na edição de trabalho manual então qual é o desafio que deixamos aqui para que possam refletir um bocadinho e levar-vos aqui seguramente a candidatar-se com uma proposta entendemos que esta pesquisa conceptual e aquilo que estamos aqui a lançar seja uma pesquisa seja muito mais intuitiva e transversal ou seja que consiga percorrer as várias bases de dados dentro daquelas são as áreas de pesquisa que por entram a nível sonético verbal de imagens que essa pesquisa seja efetuada obviamente mediante alguns critérios seja efetuada numa única vez portanto com um único passo e que consiga daí resultar a detecção de um conjunto de semelhanças que era o nível verbal sonético de imagem e de conceitos portanto queremos no fundo que esta pesquisa seja efetuada de última só vez e de forma automatizada e que seja disponibilizado tudo num único ecrã para que o examinador ou os examinadores não tenham que andar a procurar várias bases de dados aqui passava se calhar já o meu colega que é o diretor de marcas e patente para apresentar aqui alguns dos casos práticos daquilo que hoje é a experiência que os examinadores têm ao nível das pesquisas que efetuam para efetuar o exame das marcas Obrigado boa tarde assim através de três casos práticos eu vou tentar demonstrar em que medida as pesquisas atualmente disponíveis funcionam adequadamente e em que é que a nova pesquisa conceptual traria uma mais valia mais acentuada não queria antes disso deixar de enfatizar que o INPE tem cerca de 20 mil pedidos 9 pedidos de registro de marca por ano e nós temos que em relação a cada um verificar se já existem marcas anteriores que tenham alguma semelhança seja capaz de levar o consumidor a confundir as duas marcas nós precisamos portanto de ter uma pesquisa que seja eficiente quanto mais automatizada possível melhor e se pudesse ser feita de uma única vez seria excelente como o Fernando referiu agora atualmente temos que ir a várias bases de dados para efetuar as pesquisas portanto a eficiência é um ponto essencial perante esta carga processual tão grande e há também uma outra outra vertente que não podemos esquecer que é da segurança jurídica nós precisamos não só de algo que seja rápido mas de algo que seja fiável porque não nos interessa uma ferramenta que funcione com grande celeridade e depois os resultados não são aqueles que o utilizador espera no sentido de se for um examinador que está a utilizar propor a decisão mais correta se for um requerente um utilizador externo do ímpio para poder pesquisar ver se a sua marca colide com outras que já existem então depois desta pequena introdução entrávamos nos casos práticos que permitirão compreender acho eu a mais-valia que esta pesquisa conceptual traria suponham que alguém pretende registrar uma marca exclusivamente composta pela imagem de um tigre e o tigre está só mesmo para diferenciar de outros felinos a imagem era mesmo só a marca era só mesmo a imagem de um tigre qual é o comportamento expectável de uma pesquisa de antabilidade é que detecta automaticamente marcas compostas pela imagem de um tigre ou de um felino similar isso atualmente já acontece de certa maneira sim há formas de fazer essa pesquisa figurativa a pesquisa deve detectar as marcas anteriores mesmo que além da figura do tigre tenham também outros elementos gráficos e fonéticos distintos que tenham outras palavras somadas à figura de um tigre agora entramos na parte em que as pesquisas atuais ainda são um pouco mais incompletas o que era desejável é que com esta pesquisa conceptual nós ao inserirmos a figura de um tigre detectássemos também marcas que não contêm a figura de um tigre não tem qualquer elemento de desenho de um tigre mas que tivesse a palavra tigre fossem também captadas na pesquisa sem que o examinador tivesse que ver a palavra tigre bastava colocar a imagem de um tigre e o sistema apuraria marcas que incluíssem verbalmente a palavra tigre as pesquisas atuais são bastante são bastante funcionais pelo menos dão resultados bastante fiáveis no que diz respeito a comparações gráficas e fonéticas figurativas também mas quando há esta comparação entre uma figura e um elemento verbal pois não faz esse encadeamento e então deve o que se almejaria aqui era que na pesquisa fosse-se identificadas marcas que evocassem o mesmo conceito apesar de da imagem pesquisada não conter palavras ou seja encontrar marcas tigre apesar de a marca que nós submetemos a registro não incluir a expressão tigre aí seria uma verdadeira pesquisa conceptual atualmente o examinador consegue fazer isto mas através de um processo bastante manual e arcaico que o meu colega Alexandre depois irá aqui demonstrar passando a um segundo caso que evidencia a utilidade e a dependência desta pesquisa conceptual assentaríamos agora numa marca não que não é figurativa mas uma marca composta pela palavra só por palavras bolador aqui o o comportamento que se espera de uma pesquisa é que detete marcas que sejam verbalmente semelhantes como bola eu agora não consigo ver está ali uma imagem a tapar mas bolinha de ouro bola de ouro bola de ouro com dois L's todas as marcas que sejam gráfica e geneticamente semelhantes isso com a pesquisa que utilizamos atualmente já é garantido de forma bastante adequada mas o que procurávamos também era que identificasse marcas anteriores que evoquem o mesmo conceito mas que se apresentem de modo gráfico e foneticamente distinto por exemplo a expressão golden ball é conceptualmente igual a bola de ouro mas dificilmente será detectada numa pesquisa puramente gráfica e fonética praticamente não tem nenhuma coincidência a esse nível o mesmo se passa com ballon d'or uma outra marca que tendo em conta que o conceito é o mesmo podia levar o consumidor a pensar que os produtos ou os serviços viriam da mesma entidade de bola de ouro mas numa pesquisa mais clássica como a que temos agora seria mais difícil de detectar dependeria muito da intuição do examinador de ir pesquisar fazendo variações em várias línguas o que numa carga processual tão grande não é assim tão tão execuível outra outra marca que era que se esperava que fosse detectada numa pesquisa conceptual nesses termos era uma marca composta apenas pela imagem de uma bola d'or a clássica bola d'or que ali está reproduzida nos termos atuais numa pesquisa puramente gráfica e fonética e como não há qualquer correspondência verbal entre bola d'or e aquela imagem da bola d'or a marca não seria detectada nestes moldes poderia ser detectada através de uma pesquisa mais uma vez através de uns códigos bastante complicados que o Alexandre irá demonstrar em seguida mais um exemplo em que aqui de uma marca verbal já não de uma marca figurativa em que também esta pesquisa conceptual traria uma mais uma mais valia e por fim uma outra marca verbal neste caso suponham esta marca composta apenas pelas palavras três velhotes é esperado que uma pesquisa sobre uma marca três velhotes detecte se existem marcas anteriores gráfico-foneticamente semelhantes como seriam velhotes três velhotes com três em número quatro velhotes que ainda apresentam também semelhanças gráficas e fonéticas aqui não temos uma marca com figuras portanto à partida o examinador atualmente não teria figura para inserir para fazer uma pesquisa comparativa com outras marcas figurativas anteriores mas o que nós gostaríamos e era o que se alcançaria com essa pesquisa conceitual é que ao inserir a expressão três velhotes fossem também detectadas marcas com imagens ou figuras que tivessem inerente o mesmo conceito neste caso esta marca que ele está a reproduzir é uma marca real existe mesmo esta marca para vinhos que são três senhores de idade velhotes que deveriam ser detetados numa pesquisa conceptual e que numa pesquisa mais assente na parte gráfica e fonética ou verbal e fonética não seria atingível isso o que se pretendia era que fosse apurada aquela marca anterior que tem a figura de três velhotes mesmo que além da figura dos três velhotes tivesse também outras palavras como André Ruval ou o que é que fosse e que o nome de uma pessoa qualquer outro elemento desde que naquela marca estivesse incluída a imagem de três pessoas de três velhotes então seria detectado na pesquisa o que atualmente é algo problemático e com isso termino estes exemplos para demonstrar no fundo o que é que as pesquisas atualmente fazem com uma qualidade bastante apreciável e qual seria o salto que gostaríamos de dar com esta pesquisa conceptual de um lado não temos falas agora aqui do congresso já agora basicamente o este desafio foi lançado em 17 de fevereiro quando do lançamento também da estratégia do Ortega para a Justiça e entre o dia 17 esse dia e o dia 31 de maio estamos a aguardar aqui a apresentação de criaturas de provas de conceito quando estamos a falar em provas de conceito são algo muito simples não é? Algo que qualquer um de vós que possa agregar um conjunto de imagens textos e consiga dar aqui exemplificar de forma simples se consegue despistar aqui algumas das dificuldades que foram apresentadas pelo André obviamente que isto tudo será para depois aprofundar desenvolver enquadrar aqui de uma forma também contratual qual a possibilidade que há para depois dar cor a isto já de uma forma mais não diria séria mas mais encorpada está bem? Portanto aqui aquilo que nós aguardamos é de facto uma prova simples de conceito que através de uma base de dados que possam construir um conjunto de imagens de texto ultrapasse estas dificuldades que nós tivemos aqui obviamente circunscritas à base de dados que tenham e que depois com base nisso façam uma apresentação onde nós vamos ter depois em junho no princípio e no final de junho ainda temos a data para confirmar com um pitch de apresentação onde teremos obviamente aqui um júri com algumas personagens da área da administração pública e não só e de potenciais também investidores de interesse e uma plateia igualmente com entidades da área da justiça e de outras áreas da administração pública e também com potenciais investidores portanto acho que é todo o interesse participar nós estamos aqui pedindo nenhum desafio seja demasiado desafiante para os participantes apenas no próprio conceito simples para que se montes consigam mostrar aqui esta vontade do sistema que temos aqui a procurar passava então agora aqui ao nosso colega Alexandre Leirão para fazer aqui uma exemplificação que é a pesquisa de marcas apenas num dos exemplos que foi aqui aflorado do Tigre neste momento a nível das pesquisas nacionais nós temos que nos decorrer aqui a duas classificações uma para digamos balizar a área de atividade neste caso classe 33 se depende assim com bebidas alcoólicas e temos que também nos decorrer dos códigos de Viena que no fundo é a forma de classificação de marcas com vertente figurativa e é uma forma só ao nosso alcance para classificar a imagem eu tenho aqui uma série de códigos eu sei que é o 3 1.4 portanto desde logo isto carece uma primeira análise para conseguirmos digamos aqui destacar ou um código mais aproximado por vezes não contempla propriamente dita segura ou neste caso concreto de marco vendemos bem e se dá-me aqui alguns resultados a única monotispas que não teriam que parecer objeto ainda de uma análise se calhar casuística mas aqui neste caso não canto vai buscar alguns resultados de marcas vigentes que enfim contemplam uma e são integradas para uma figura similar a um tipo só para dar um exemplo neste caso concreto há poucos resultados mas a maioria das vezes há várias páginas de resultados e isso também carece depois de uma análise detalhada de cada um para ferir na própria inscrição pois queria também partilhar com vocês aqui duas bases de dados do Instituto de Programa Intelectual tem aqui algum upgrade vamos chamar-lhe assim também é recente sobre toda esta metodologia de análise eu aqui vou tentar só desde logo tenho aqui um problema se eu nesta base em concreto se eu quiser fazer uma pesquisa avançada ela não me deixa fazer a pesquisa paralelamente à figura portanto desde logo vão aparecer se calhar marcas que potencialmente porventura poderão ter alguma semelhança migrativa mas que não colhem para análise porque se prendem com áreas de atividade comercial que não são afins a figura tem também uma figura de um tigre lá está tenho este condicionante que não permite isolar e filtrar melhor a presquisa de recortar ou seja, ele dá-me aqui não resultados porque eu podia ter isolado pela classe ou seja, isto não vai ao encontro daquilo que é pretendido e do desafio que aqui nos traz que realmente é muito difícil há de facto aqui algumas semelhanças mas enfim, tem que ser semelhanças acentuadas e dentro da mesma área e dar o mesmo ramo de negócio Porto, eu queria também já compartilhar uma base na sociedade do Instituto Europeu aqui já temos a possibilidade de, em série de pesquisa avançada de selecionar mas paralelamente podemos fazer uma tal pesquisa figurativa porque eu vou buscar no início dos três dos três melhores não tem esse problema não tem isso não não tem não tem mas aqui se calhar não tem que ser me disse ao arquivo eu poderia aqui isolar por territórios ou seja, uma marca internacional que dizia uma questão da União Europeia que seja respeitada no próprio Instituto Nacional da União Europeia e outra que seja respeitada como marca da União Europeia aqui também poderia ainda socorrer dos produtos e serviços em concreto da marca que estamos a examinar que pode estar livre também completamente à imagem poderia ainda pôr aquela codificação chamada de quadrucação de virena para apurar ainda mais os resultados enfim de marcas vigentes que constatassem essa figura de três velhotes ou algo muito aproximado e pôr também não pude fazê-lo mas pôr também estada mais só para me dar digamos fecheiros de ativos e até o próprio tipo de marca portanto aqui estamos um bocadinho mais avançado mas ainda assim os resultados não vão ser algo bíscar há aqui uma série de outros parâmetros que agora talvez não serão tenentes têm relatantes aqui a sinalar para afinar a pesquisa mas não propriamente quando se trata suplicamente de pesquisas figurativas e no plano conceitual o primeiro resultado é que eu quis que eu quis pisar ainda assim eu não o fiz mas já agora se tivesse balizado ao máximo e tivesse feito uso de todos os parâmetros estes resultados seriam menores mas nunca seriam inferiores a 100 mas ele vai buscar portanto aqui teria que ainda que fazer uma análise era a registra registra e direita a direita para conseguir ver qual é que seria ou seja isto resulta em um escândido muito considerável e além do mais nunca detectaria além do mais nunca seria só com base naquela imagem detectada a marca verbal 3 velhotes que era importante que fosse a existir uma marca 3 velhotes anterior àquela era importante que fosse detectada e não seria sim precisamente é uma pesquisa apenas assenta em critérios figurativos não tem um conceito que vá para além da comparação figurativa Exato a própria figura portanto como o colega disse bem ou seja não contempla a marca que não obstante não tenham aquela figura e invoquem o mesmo conceito a nível nominativo portanto não nos permite chegar lá e mesmo assim neste momento é a base digamos mais atualizada nesta matéria portanto da minha parte acho que foi só ilustrar e espelhar o dia a dia do Examinoso de Marques este contexto André temos aqui uma questão já Sim eu creio que o objetivo é que exista uma ferramenta fiável de pesquisa que possa ser utilizada tanto pelo IP como pelo público em geral em prol de se detectar se já existem ou não marcas anteriores parecidas isso é muito importante para o INPE porque faz disso a sua atividade no dia a dia apreciação dos processos de registro mas é importante para os requerentes porque antes de darem entrada ao pedido de registro é desconveniente fazerem uma pesquisa para saberem para poderem mais ou menos prever a viabilidade do seu do seu registro portanto respondendo diretamente à pergunta eu acho que seria o objetivo é uma ferramenta que sirva para o INPE e para o público em geral quanto à outra a ideia será que através dessa pesquisa possa ser detectada qualquer marca que exista na base de dados do INPE ou em base de dados que contemplem registros vigentes em Portugal no caso a marca da União Europeia marcas internacionais que tenham designado Portugal e as marcas nacionais ou seja direitos vigentes em Portugal é esse é esse o objetivo portanto é detectar tudo o que seja anterior ao pedido de registro à marca que está a pesquisar agora tudo o que esteja já em base de dados portanto já tenha pelo menos um pedido de registro efetuado há uma questão que antes colocada também através do desafio tem a ver com a propriedade em qual a solução quer ser escolhida e obviamente que a propriedade ficará por bem inventada digamos assim fica proprietária dessa da solução podemos comercializar essa solução também vir a ser adaptada pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial estamos no site dos desafios já algumas das as estão-me a convidar vamos aqui a visitar o site dos desafios de justiça cada entrevista do Joguetech justiça.gov.pt estão conjuntos também perguntas históricas para nós temos vindo a construir com base nas perguntas que nos fazem chegar pronto estamos aqui abertos tenho ou vou disponho agradecer a vossa presença sim está o meu colega aqui é só sublinhar requisitos para responder a este desafio podem ser pessoas singulares podem ser investigação podem ser startups estamos a falar destas comunidades descartamos aqui obviamente queremos incentivar também o dinamismo das pequenas empresas não se pretendia que possam grandes empresas ou grandes consultoras a responder a este desafio propósito aqui é dinamizar quer a iniciativa individual quer as comunidades académicas científicas quer a parte das comunidades startups convido-vos a visitarem também a página desafios estão lá tudo que são requisitos mas em termos muito práticos prendemos uma prova de conselho muito simples em que tento aqui obviar alguns dos aspectos que foram referidos por mim e também pelo meu colega André Rebaldo meu colega Alexandre Leitá e depois obviamente com base nesse POC e alguma apresentação que faça de suporte também a esse POC convidá-los depois para estarem presentes num pitch final para apresentarem a solução onde teremos então um júlio e uma plateia penso que será interessante para quem se vai debatar e quem estiver aqui com este espírito empreendedor portanto não havendo questões agradeço a todos a vossa presença agradeço uma vez mais à FCT que em nome do doutor António Valdos Santos a disponibilidade para nos acolher e a todos os presentes que permitiram também o meu colega da Secretaria de Estado nos acompanhar na difusão destas iniciativas e convido-vos a todos a participar muito obrigado e uma boa tarde